Mais uma pessoa morre vítima da influenza no estado de Rondônia. Ainda de acordo com as informações, já chega a nove, somente no mês de dezembro. O novo óbito foi confirmado pelo secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo. De acordo com o secretário de Saúde, pelo menos cinco vítimas possuíam comorbidades. As vítimas são crianças de dois a quatro anos ou idosos de até 86 anos, como destaca o secretário de Saúde. Realmente uma epidemia de influenza no estado de Rondônia. Nesse exato momento temos 31 pessoas internadas, sendo 20 em enfermarias, pacientes moderados e 11 em estado grave nas UTIs. São seis homens, quatro mulheres e uma criança de apenas seis meses que também está em estado grave. Infelizmente já tivemos nove óbitos, inclusive duas crianças, uma de dois anos e uma de quatro anos de idade, alguns pacientes idosos. Isso só mostra a necessidade de nós nos cuidarmos cada vez mais. Nós precisamos continuar usando as máscaras que previnem tanto o Covid quanto a influenza. Precisamos continuar evitando as aglomerações pelo mesmo motivo, higienizando as mãos com álcool em gel e tomando a vacina. Quem não se vacinou ainda, procure um posto de vacinação. As vacinas estão finalizando, estão acabando nos municípios. Isso porque a vacina da gripe vem todo ano. Então o Ministério da Saúde, a vacina que tinha que mandar em 2021, já enviou para os municípios. Agora virá em 2022 a próxima vacina para pegar as variantes novas, porque o vírus da gripe, o vírus da influenza também sofre mutações. E todo ano tem cepas e variantes diferentes. Isso já acontece há muitos anos. E as vacinas têm que ir se aprimorando, as vacinas têm que ir aumentando a proteção para essas pessoas. Portanto, o Ministério da Saúde não deve mais enviar vacinas em 2021. Quem não vacinou ainda, procure para vacinar que as vacinas estão terminando nos municípios. E só em 2022, possivelmente lá para o mês de março, é que já chega a vacina nova, que pega as variantes novas. Então é importante tomar essa vacina que tem agora, que pega um número razoável de variantes e que vai causar proteção às pessoas evitarem pegar essa doença, que realmente nós já estamos com um estado de epidemia no estado de Rondônia. Essas pessoas que vieram a óbito, porventura, elas já tinham tomado a dose de vacina ou nenhuma delas já tinham se imunizado? Algumas pessoas já tinham sido vacinadas, outras não tinham sido vacinadas. Os pacientes que estão falecendo são pacientes que têm comorbidades importantes. Por exemplo, criança que tinha neuropatia grave, fazia acompanhamento. Idosos que tinham também doenças graves, idosos com câncer, idosos com insuficiência cardíaca. Então, várias doenças comorbidades, esses pacientes tinham, pegaram a gripe, a influenza e acabaram indo a óbito. Quanto a leitos de UTI, porque por se tratar de influenza, enfim, de gripe, também há essa necessidade. Hoje, como é que o estado está com essa questão de leitos de UTI? Nós estamos numa força-tarefa, é uma missão, uma operação de guerra. Isso porque nós temos uma pandemia, que é a pandemia da Covid-19, onde nós devemos ter leitos de isolamento para essas pessoas. Nós temos uma epidemia, que é a epidemia do trauma, que já é antiga, acidentados, baleados, esfaqueados, atropelados, infartos, derrames. Também tem que ter leitos que não pode misturar com esses pacientes. Temos uma outra epidemia em Rondônia agora, que é a epidemia da influenza, que nós também temos que ter ala exclusiva, separada e isolada da ala Covid-19 e das outras alas de pacientes que não estão com infecções respiratórias. E ainda temos um outro grupo de pacientes suspeitos. Aqueles pacientes que às vezes ligam para a gente em Porto Velho, eu preciso de uma vaga de UTI de um paciente que já está entubado e nós não sabemos o que é ainda. Tem uma síndrome gripal. Isso pode ser um vírus sensicial respiratório, um adenovírus, um rinovírus, pode ser Covid, pode ser influenza A, pode ser influenza B ou um outro vírus respiratório. E esse paciente, enquanto não se fecha o diagnóstico do que doença é, ele tem que ficar em uma outra ala, separado e isolado, que não pode misturar nem com influenza, nem com Covid e nem com os demais pacientes. E nós montamos vários leitos de UTI, temos leitos de UTI no Hospital Cosme e Damião, leito infantil, temos no Hospital Regional de Cacual, temos no Hospital Semetron, no Hospital de Base. E montamos mais uma ala agora com 30 leitos no Hospital de Campanha Regina Paz, que foi um hospital que foi utilizado durante a Covid para atendimento de pacientes Covid durante a pandemia. Hoje estava fazendo apenas cirurgias eletivas, mas agora, como é um hospital bastante grande, no segundo andar montamos uma ala exclusiva para Covid, uma outra ala exclusiva, isolada para influenza e no térreo a gente continua fazendo as cirurgias eletivas. Ou seja, estamos criando leitos clínicos de UTI em grande quantidade, mas isso pode não ser suficiente se todos nós não nos cuidarmos, que é uma infecção que transmite muito rápido. O vírus sai pelas narinas, pela boca, por gotículas de saliva e pode atingir outras pessoas e disseminar muito facilmente. Temos que continuar nos cuidando todos nós, é a responsabilidade de todos nós como cidadão. É do governador, é do presidente da república, é do secretário de saúde, é dos prefeitos, mas também é a responsabilidade de cada um de nós como cidadão rondoniense.